Opa! E aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta em Greenwood, de volta a nossa colônia e hoje estamos prontos para começar novas estratégias e coisas diferentes em volta da nossa base, né? Então vamos lá! Primeira coisa que muita gente pediu e realmente foi... Cara, esse realmente foi um motivo muito bom que me deram, é para substituir essas paredes de madeira porque se algum cara entrar aqui e colocar até o Molotov aqui, ele acaba com a minha base e o cara é muito esperto, quem me falou isso, né? Então vamos lá! Eu coloquei um mod, galera, chamado Replace Stuff, né? Para eu poder trocar sem ter que tirar a parede, que isso é um problema Então bora lá, né? Vamos colocar aqui, eu tenho blocos suficientes? Acredito que sim Se eu não tiver, eu faço bloco Vamos aqui mandar substituir todas essas paredes por paredes de slate Pelo menos não pega fogo, né? Beleza! Slate é slate wall Maravilha! Aproveitar aqui e mandar fazer... não! Cadê a nossa mesa de canteiro? Tá aqui Suspender de nada, do forever Vamos acelerar esse tempo, né? E bora lá! Vamos aguardar isso E agora a gente tem que começar a pensar, galera, em projetar uma kill box, né? Eu poderia usar este canto aqui Só que para isso eu ia ter que reforçar as outras paredes, né? Para eles não quererem vir por essa, né? Bom, a galera está pegando os restos daquela raid que a gente derrotou aqui facilmente, né? A gente socou a galera E é isso O bora vai estando embora, né? Fizemos trocas no episódio passado E a galera está trocando aqui a parede Olha só que bonito Olha só que lindo! Está trocando as paredes Essa é a parte boa de ter mod, né, galera? Eu ia perder muito tempo, mas muito, muito tempo Desconstruindo essa parede, né? E colocando mais E a gente conseguiu montar aqui sem se preocupar Bom, o que você está fazendo aí, Ana? Você está passeando Tudo bem, aí a Ana está passeando Vamos pegar blocos, né? Slate chunk Na slate chunk Vou pegar esses blocos aqui Na verdade acho que só está bom Vou mandar a galera pegar esses blocos para a gente poder substituir as paredes, né? Que logo a gente vai ficar sem slate block Pelo que eu estou vendo Bom, alguém me foi pegar os slates? Ainda não, né? Ainda não foram E como eu poderia projetar esse aqui o box? Eu poderia fazer aqui Ou eu poderia fazer aqui, né? Ou até mesmo eu poderia me aproveitar e fazer neste local aqui Que está, caramba, cheio de sangue, né? Bem sanguinário Eu poderia também fazer um labirinto aqui Cheio de armadilha para os caras chegar, né? Não sei, galera É de veras interessante a ideia aqui O problema é que essas árvores crescem Vem no caminho, então, né? Já viu Vou ter que fazer uma kill box e colocar chão, né? Porque senão vai crescer as paradas Mas vamos lá Eles estão substituindo as paredes A gente tem quantos blocos aí? 11 blocos de slate Mas está quase tudo trocado? Não, né? Tem uma caralhada de coisa ainda para trocar A gente tem que trocar isso aqui ainda, né? Arquiteto slate wall Com certeza a gente não tem o bastante Mas acontece Logo dá certo A galera fica brava, né? Está tudo sortido isso aqui Vamos Provisar fazer tudo o slate Esses quartos aqui Acho que fica bonito, né? E alguém está fazendo esses blocos? Bios Detalhes Silly O Silly acho que está cozinhando, né? Vamos mandar o Fernand fazer Fernand Fernand Vai cortar bloco de pedra Enquanto isso a galera Cole ali as nossas Nossos tecidos, né? Acho que a galera Cremou o povo já O que é ótimo Porque a gente não tem cobre Eles devem ter cremado, né? E eles já estão carregando aqui Os slate blocks para a gente, né? Fernand Vai fazer o que eu estou te mandando Faz bloquitos Faz bloquitos Estou gravando? Estou gravando A Comejo não está gravando, galera Meu Senhor Jesus Bom, o Fernand A gente vai fazer os bloquinhos dele ali, né? Nossa, ele está colocando lá na casa dos Cafundó Vou fazer o seguinte Eu quero mexer na zona de estoque Storage Hello, fresh food meals Raw food Manufacturer Resources Manufacturer How do resources Tira daqui É isso Bom Não sei o que eles estão fazendo O Fernand está trabalhando, né? Meu Deus Fernand Está com... Como se está? Cansado Está com ciúme das paradas Foi rejeitado pela Ayano Dormiu no frio Ah, ele pode trabalhar ainda Ele ainda consegue, né? Social Needs Entra de boa Daqui a pouco ele vai descansar Daqui a pouco Ele foi... Nossa Senhora Ele dá uma volta gigantesca, né? Galera Para fazer as coisas Acho que depois eu tenho que fazer um local Exatamente só para estoque Deixa eu ver Needs Você precisa descansar, né? Pronto Vai descansar, meu querido Durma, Fernand Come aí, durma, né? Come aí, durma Galera está aqui substituindo as paredes ainda, né? Vê se o Fernand de dormir Ele foi trabalhar ali Você está de sacanagem, Fernand Está de sacanagem? O cara está de sacanagem, né, mano? Falo nada Falo mais nada, não Salazar está vendo a TVzinha Deixa eu ver Dodson, como você é de craft? Social, crafting 4 Ah, Dodson, faz aí Faz essas pedras aqui para mim Só vê aqui Beos, detalhes Any worker Dodson Prioriza aqui para mim Celere Faça aí os blocos de slate Nossa, a gente tem muita slate aqui Pegue esse slate chunk também Bora lá Vamos trabalhar para ter essas Paredes todas trocadas, né? Bom, a sala de jantar logo está indo, né? Deixa eu ver um negócio aqui Bem impressionante Temos aqui quartos medíocres, né? Decentes Provavelmente está decente ou medíocre Porque está sujo, né? Ou não Sei lá qual é Qual que é o critério desse povo Bom, o Fernand foi dormir Acho que o Dodson ainda está fazendo o que eu pedi Dodson É, ele está cortando os blocos, né? Eu não sei porque eles estão dando essa volta É que acho que eu configurei errado, né? Manufactured Raw Resources Stone Blocks Aí, meu bom Você pode colocar Stone Blocks ali É isto É isto Acho que é uma Uma ótima ideia Aqui eu vou deixar Tudo, né? Storage Não colocar arma aqui Sem aparelho Sem construções Stone Blocks Eu não Pode deixar Stone Blocks aí depois, né? E é isso aí Beleza Sem comidas Alô, Fresh Alô, né? E é isso Beleza Nossa, a gente tem 1500 Silver aqui, galera Meu Deus Tem que ficar esperto com isso aí A gente poderia fazer uma Kill Box aqui, né? Os espaços estão abertos Bom, como é que está o andamento aí? O Dodson acho que está trabalhando ainda Dodson Como tu estás? Está ficando cansado, né? E ele está com fome Dodson Vai comer Isso, meu querido Coma O cara está com fome Precisa comer Bom, vamos esperar a noite passar Eles já substituíram quase tudo Falta só essa parte aqui do primeiro estoque E falta só as partes dos quartos, né? Como é que está essa geladeira aqui? A geladeira aqui está de boa, né? A gente está com a geladeira lotadaça Como vocês podem ver Está complicado, né? Ai, ai Beleza Nosso elefantão Tico está de boa Está todo mundo de boa Cadê o gato? Cadê o Ferry? Ah, o Ferry está dormindo aqui No quarto do outro Vou colocar uma caminha para o Ferry Production Não Structure Furniture Aqui Animal Sleeping Spot Vamos colocar ele para dormir Aqui É isso E outro Animal Sleeping Spot Que eu acho que falta Ah não, já tem outro ali Só faltava um do Ferry mesmo Beleza Bom, eles estão terminando aqui as paredes Dodson não Ó, o Fernand foi fazer as pedras Dodson está andando lá de fora Pensando no universo Alguém largou pedra aqui Quem largou as pedras aqui É fia da mãe, né? Bom Enquanto eles fazem isso aí, galera Vamos pensar A gente tem 12 componentes, né? O que a gente pode fazer? A gente poderia fazer uma killbox por aqui Assim, ó Parece que eu precisaria fazer o que? Floors Smooth surface remove floor Acho que nem tem floor para remover Concreto Waverty tile Steel, steel Vou colocar concreto aqui assim, né? Assim, concreto? Não Na verdade Acho que é uma boa Mas vamos cancelar isso aqui primeiro Cancel Não Só cancela O que a gente poderia fazer? A estrutura Colocar uma slate wall Grossa aqui Uma slate wall Grossa aqui também Beleza Slate wall Grossa Certo? A gente já tira essas armadilhas aqui Reinstall Aqui assim Você Reinstall aqui Isso Equiteto slate wall A gente colocaria aqui E daí Eu ia fazer o seguinte, ó Duas camadas Na verdade Eu vou dizer Primeiro a caixa Antes de qualquer coisa, tá galera? Vamos lá Ah, você tá de sacanagem O que eu não consigo fazer? Você tá brincando, cara Que eu consigo colocar o wood em wall? Eu consigo colocar o wood Mas isso é um problema Porque Sandstone vai aqui Cancela Sandstone vai aqui Não Precisa suportar pesado Bom, vamos deixar uma Wood aqui então Por enquanto Deixa eu ver aqui Structure Recreação Segurança A gente poderia colocar Sandbags Aqui assim, ó Cancel Cancel Vamos lá Cloth Sandbags É, cloth Sandbags Assim aqui, ó E daqui Estrutura Slate wall Isso, bem assim Daí Entrada ia ser aqui mesmo? Não sei se deveria ser ali mesmo Estou um pouco pensativo Estou um pouco pensativo Estou deveras pensativo Colocar aqui mais Furniture Segurança Cloth Beleza Tá Cloth Beg Isso aqui eu vou dar Uninstall Uninstall Eu vou colocar aqui nessa Porta Slate wall, né Aqui eu dou um cancel E daí eu vou Vai, vai começar assim A nossa Nossa Killbox, né Vamos lá Andy começou a desinstalar as coisas Eu espero que não venha invasão Enquanto eu estou tentando projetar Esse troço, né Eu espero mesmo, galera Que não Não venha invasão Enquanto eu estou tentando projetar A Killbox Quando isso, galera Tá pegando as pedras de Slate Eles estão substituindo aqui Eu espero que o Fernand Pare de ter ciúme Do quarto da Andy Agora que tá mudando A pedra, né E maravilha, né Aqui já não pega fogo Só o chão, mas O chão é detalhe, né Galera O chão é sempre um detalhezinho Só a parte Fernandes está trabalhando bem Logo, logo Acho que eles vêm pra cá, né Esse aqui eu vou dar Uninstall também Uninstall É, é isso Só queria que vocês Fossem trabalhar mais rápido Ai, 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 ai Bom Todo mundo foi dormir Tico está andando Pelo estoque Andy acordou E tá Nossa, tinha dado problema Num dos nossos Nossos painéis solares Beleza Andy desenstalou aqui Beleza Andy Leve 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 Esse azul De Trap Para Para outro lugar Não deixe ali Não Por favor Que essas árvores atrapalhem A minha Parada Tudo bem Shit happens Bora lá Acho que a gente tem slate O bastante Acho que não Ainda vamos deixar Temos 60 blocos Apenas Vou pegar mais slate Para a gente poder fazer Esse aqui o box Vamos lá Eu posso estar projetando Errado? Posso Mas é minha primeira tentativa Então eu acredito Que é válido Eu acho que É bem válido Tentar Os arquitetos Estrutura Slate wall Aqui Maravilha Você aqui Deconstruct Você Vou reinstalar Onde? Aqui assim E você Vou reinstalar Aqui assim Na mesma reta E daqui Isso Beleza Beleza Estrutura Slate wall Slate wall Na verdade não Aqui na verdade A gente vai fazer isso aqui Deconstruct 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 Isso Vamos ter uma Grande abertura Na verdade Não precisa Slate wall Aqui Cancela Aqui Cancela Vamos colocar Um slate wall Em cima Isso Aqui Deconstruct E aqui Deconstruct Beleza Vamos lá Eles começaram A posicionar Os blocos Aqui Infelizmente Vai ter que ser Madeira Nesse troço Aqui Mas depois que eu Souber como mexer Com os chões Chão Sei lá o nome Eu dou um jeito Tem gente que está tendo Um problema com o calor Mas acho que logo vai passar Então não vou me preocupar Temos aqui Casuares Loucos E temos uma pantera Que daqui a pouco vai caçar Um casuar também Dona pantera Você é meio nervosa Macho Três anos Bora lá galera Acelera Já desinstalaram Uma das turrets E agora a Andy Vai começar A construir Já está colocando Essendibags O que é ótimo Muito bom Muito bom mesmo Daí a gente vai começar A colocar essas paredes Acredito eu Só que a gente está Sem bloco de slate Isso é um problema Fernande Prioriza fazer A slate Eu não preciso que você Pegue Deixa eu ver Work na verdade Workcraft Sealy tem craft 1 E Fernande Tem craft 1 Beleza Taylor Fernande Sealy Não faz Taylor Sealy Não entendi Tudo bem Deixa o Fernande Trabalhar lá Todo mundo Está dormindo Aqui eles já Desconstruíram Então temos espaço Nossas turrets Já foram posicionadas Ali Vamos colocar aqui Para as turrets Security Aqui Security Cloth Sandbags Isso Maravilha Cloth Sandbags Nas minhas turrets Temos barricada Também que dá para usar Será que a sandbag É boa Ou eu devia usar Barricada Não sei Galera Não sei Nhe Nhe Complicado Bora lá Saunders Está dando Hall Ali Eles terminaram De trocar O resto Das paredes Beleza Eles trocaram Já todas As paredes Então todo Slate Que sobrar A gente vai Começar a Construir Aqui a Nossa Grande Oza Killbox É isso que Eu acredito Que ela vai Fazer Grandiosíssima Killbox E E E Tendo pronto Eu vou Mover As turrets Para cá Também Daqui Eu vou Só colocar Dois De espessura Que eu Acredito Nossas Iníquas Ignoram A parede Eles vão Ter que Dar a Volta Por Outros Lados Mais Vulneráveis Tipo Aqui Que dá Para Eles Passarem Opa Uma Pantera Está Caçando Mickey Cadê O Mickey Tá É Saunders Você Atire Nesta Pantera Nossa Vai ser Tudo Primeira Certa Pantera Sounders Aí Anó Aí Anó Aqui Tirando Essa Pantera Porque Ela está Querendo Caçar O Mickey Isto Beleza Pantera Cai Você Pode Dar Undraft Você Pode Dar Undraft Essa Pantera Está Sofrendo Vai morrer Em 6 horas Beleza Cadê Sounders Acabe Com a Pantera Para Não Ficar Sofrendo Não Que resgato O que Tá Doido Aí Ana Tá Bom Ela vai Sofrer Até A morte Ali Vocês Estão De sacanagem Fernande Meu Deus Saunders Vai Mata A Pantera Para Ela não Ficar Sofrendo Meu Deus Uma criança Abandonada Da Tribula Govebe Está Passando O nome Dele Atrai Braga Ok Está Morta O que Aconteceu Com você Deixou a Lama Nos Olhos Nossa Coitado Tudo Bem Sounders Undraft Da Howling Na Pantera Estamos Carne Onde Onde Essa Criança Passando Não Sei Aqui O Braga Olá Braga Tudo Bem O que você Precisa Nada Ele está De boa Tudo 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 Deixar A criança Passar Nada Vai Nada Vai caçar O meu Rato Ninguém Chega Perto Do Mickey Nem da Tartaruga Que não tem Nome Ainda Tortoise Cair 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 Esperto Bom A gente está Construindo Aqui Os pedaços Meu Deus Não sei Por que Esse bloco Aqui é Diferente Eu não coloquei Sandstone Eu coloquei Ah Eu coloquei Sandstone Sim porque Eu sou burro Structure Slate Wall Pelo amor De Deus Não estraga Harmonia Já está feia Essa madeira Aqui Porque o chão Não aguenta Tá ligado Ai Temos que tirar Essa porta Daqui Isso aqui Eles Foi mandado Desconstruir Mas não foram Né Temos 33 Slate Blocks Ainda Gostaria que Alguém fosse Lá Trabalhar Tipo Fieronandão Priorize Isso aqui Pra mim Por favor A gente está Construindo Igual uma doida Amém Eu gosto Assim Vamos lá Faça Ali Ah não Tá cortando A árvore Falando nisso Eu tinha que ter Trocado o chão Por concreto Né Floors Concreto Pros caras Não terem Cover Né Galera Vamos lá Que o box Saindo Né Do forninho Primeiro que o box Eu já pensei em fazer Na minha vida Esperar que isso aqui Dê tudo certo Preocupadíssimo Preocupadíssimo Fernandes está trabalhando Ainda Coitado Cara Vai morrer do sono Né Ele está no tempo De dormir Dele Bom É Beleza A missão Inspirou Diplomacia Não vou fazer Diplomacia Nenhuma Por enquanto Né Teve um risco De quebra Do Fernandes Agora ele vai Comer E ele vai Dormir Né Isso não é problema Dorme Fernandes Dorme Isso Bora lá Temos 103 blocos Eu acho que dá Pra gente fazer Essa aqui O box Opa Um elefante Se autodomesticou Vamos para a localização Tá bom Temos um Outro elefante Tá bom Né Temos um outro elefante Não vamos dar o nome Pra ele por enquanto Né Mas provavelmente Depois ele vem Animais Ahn Area 1 Temos um outro elefante Já esquartejaram o corpo Da pantera Não né Silly Dá a butt nessa Pantera aí Faz o meu favor Obrigado Eu tenho que fazer Passão Agora que eu tô pensando Ou não né Deixa Tá tudo de boas Por enquanto Não vamos se preocupar Com isso agora Vamos lá Então vamos colocando Concreto aqui Pra né Não ficar zoado Um grupo de viajantes Dos covebs Estão passando por perto Infelizmente eles não tem Nada pra trocar Né Triste Acontece né Nas melhores famílias A Andy está aqui Projetando Nossa aqui o box Braba demais E a verdade Precisa ter colocado Estruturas aqui Slate wall Isso aí Mano Isso aí Dodson tá passeando Ali pensando no universo Vamos lá Andy Faça o concreto A gente tem bastante Ferro Não tem Cadê o nosso ferro A gente acabou Com o nosso ferro Ah não Nossa a gente tem 549 ferros Tá de boa A gente tá cortando A árvore Colocando concreto Tô no chão Ninguém mais constrói Não Construct 3 1 2 2 2 3 Para Só a menina Ali constrói E a gente tá terminando A pesquisa do que Multi-analyzer Maravilha Baby boy logo Vai terminar O multi-analisador Galera Mas bem Aqui está o nosso Início de Killbox Eu espero que esse Desiree funcione Mas galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Porque ele está ficando Bastante grande Então espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Dreamworld Se vocês gostaram Não esquece de deixar Aquele like Para dar aquela força Se inscrever no canal Caso você ainda não Seja inscrito Compartilhar com seus amigos Ativar o sininho Das notificações E é isso aí mano Um grande abraço E Fiquem bem E é isso aí E é isso aí E é isso aí